Você está aqui no canal Pet Carol e hoje nós estamos falando sobre florais de bar, sim, é um especial sobre florais de bar e hoje você vai saber qual é o floral usado para cães que são grandemente traumatizados, muito submissos, que já passaram por grandes maus tratos e eles sempre se portam sempre de cabeça baixa, sempre ficam do lado do dono e chegam excessivamente a lamber o dono como se fosse uma forma de carinho, mas excessivamente, não é uma lambidinha não, muito forte. Cães que não conseguem estar em atividade com outros cães, ele está sempre arredio, sempre no canto dele, sempre com medo, como eu disse, sempre com a cabeça baixa, que é o que a gente brinca de, poderia brincar falando a palavra capacho, né? O pessoal fala assim, ah, aquilo é um capacho. Para muitos, muitas pessoas acham que um cachorro assim é porque ele é muito meigo, mas estão errados, é muito sofrimento, não é meiguice, é sofrimento. Então, tem que aprender a separar essas coisas para poder até auxiliar o seu animal. E também tem muita gente que acha que é mais fácil ter um cão assim, pode até ser fácil ter um cachorro assim, porém, ele vai estar sempre sofrendo. E eu acho que não é essa a intenção, se você está aqui no canal Pet Carol, é que a tua intenção não é essa. Bom, então eu vou estar falando sobre agora esse floral de bar, mas antes, já curte, já compartilha e já escreve aqui no comentário. Se você conhece algum cachorro assim, ou você já passou por uma situação assim com o seu cachorro. Quem normalmente resgata animais, esse é um floral que deve ser usado, porque ele vai tirar todos aqueles problemas que o cachorro passou, né? Sem assistência nenhuma, ele vai estar auxiliando. Então, vamos lá? Esse é o Centauri. Centauri é um floral de bar que ele trata a falta de firmeza, a subserviência e a vontade fraca. O que é a subserviência? É aquele cachorro que faz tudo para você até chegar à exaustão. Aquele cachorro que acha que ele tem que jogar bolinha milhões de vezes até chegar à exaustão. Porque ele acha que está fazendo o exercício certinho contigo, ele não pode te deixar triste. Essa é uma característica muito comum nesses cães. A tristeza deles, eles não querem repassar para o outro, mas eles estão sofrendo. Então, ele restitui a firmeza, a individualidade e a capacidade de resistência. Então, se é um cachorro que é sempre maltratado pelos outros cães, ele consegue amenizar aquela posição dele emocionalmente. Ele consegue trabalhar isso depois, ele consegue manter um equilíbrio depois dentro da matilha, dentro do bando, junto com os outros cães. Então, preste bem atenção no que eu vou, na minha colinha aqui, para vocês saberem sobre como usar o centauri. É para animais, em geral fêmea, tão inseguros e ansiosos para agradar os seus donos que chegam a se tornar irritantes. Segundo o dono, o tempo todo, lambendo constantemente e recusando a deixar ele sozinho. Mas, gente, a gente está falando de uma demonstração de carinho. É aquele cachorro que passa 24 horas, não só como sombra do dono, mas você vê que o cachorro sofre. Ele está olhando para o dono e está com um ar de sofrimento. É esse daí, ok? Não confundam uma grande parceria com o cachorro com ele não estar sofrendo. Para cães capachos, animais que são submissos e subordinados, demais, e por isso são facilmente explorados e maltratados até ficarem exaustos e fadigados. Sabe aquele cachorro que tem, às vezes, um dominante e não deixa o outro comer e o outro não consegue, não tem a rapidez de ir comer ou não consegue ter a facilidade de ir comer? Porque o dominante vai lá e impõe e ele obedece e ele chega a morrer sem comer. Ele chega a morrer. Eu já tive um cole assim, então o meu outro cachorro não deixava ele comer e ele morreu por inanição, sem comer. Então, prestem bem atenção. Gente, eu era criança, tá? Eu não era adulta, não, quando aconteceu isso. Eles frequentemente andam de cabeça baixa, evitam contato visual com os outros e mantêm as orelhas baixas e próxima à cabeça. Adotam posturas submissas, características, andam colocados, colados ao chão e viram de costas mostrando a barriga. Também pode mostrar submissão urinando. Incapazes de defender-se a si mesmos, esses animais são muitas vezes maltratados por outros animais ou pelas pessoas, especialmente crianças e privados da sua comida e brinquedos. Para animais que se sentem fadigados devido ao excesso de trabalho ou de exigências. Para animais que se sentem muito fracos depois de alguma doença. Lembrando que o floral de bar, ele também serve para o corpo, né? Não só para o emocional, mas também para o físico. Para aqueles que não têm resistência ao ambiente, que pegam infecções e parasitas facilmente. E por falta de estabilidade, tendem a apresentar reações fortes quando alimentados incorretamente. Olha, gente, o que eu conheço de cachorro que passa por esses apuros é muito grande. Então, presta atenção se você ficou na dúvida para saber se o cachorro é assim ou não. Põe nos comentários aqui que a gente vai tentar te ajudar. E como terapia complementar durante a convalescência após doenças ou ferimentos graves. Porque os cães estão exaustos nessa situação, né? Imagina, o cachorro ficou lá internado. O cachorro que passou por sinomose, parvovirose, né? O pai que teve um trauma, passou por uma cirurgia e ficou dias e dias internado no hospital. No hospital, no veterinário, né? Na clínica. Você pode estar dando isso daí para amenizar o sofrimento dele. Para diminuir os traumas, né? Até mesmo, até extinguir os traumas. Então, amenizar a dor física também. Gente, é perfeito. E o floral de bar, você pode juntar ele com qualquer outro floral de bar. E você também não faz problema nenhum com antibiótico, anti-inflamatório. Qualquer coisa que o cachorro já esteja tomando porque estava convalescente. Não tem restrição. Isso é muito importante. Gostou? Dá um like. Compartilha, gente. Compartilha. Compartilha para quem adota animal. Compartilha para quem faz resgate. Compartilha para quem está com cachorro doente no veterinário. Compartilha, gente. E se inscreva. Eu preciso muito da sua inscrição. Você está vendo? Se você ver aí, tem mais de 100 vídeos voltados para a qualidade de vida do teu cachorro. Da tua qualidade de vida de companhia com o seu cachorro. E eu preciso da sua inscrição, tá bom? Preciso mesmo. Se inscreve aí e põe as notificações aí para você receber os nossos vídeos, tá bom? Semanais. Agora, diários nessa série dos florais de bar são 38 vídeos. Não perca.